Indo lá para o meu computador, mostrando aqui a minha tela, dividindo com vocês, falando um pouquinho de MDL, eu queria dividir com vocês o seguinte, por que vale a pena nós utilizarmos essa anotação? Dividindo uma rápida história com vocês, a gente vai mostrar isso no diagrama, nós iremos para o diagrama, vocês vão ver no diagrama essa anotação, como que ela funciona, vai ter uma clareza bem grande depois dessa live aqui. Mas assim, dividindo uma história rapidinha, eu sou muito chato com elementos, com setinhas, quando eu pego uma anotação, então eu estudei bastante lá atrás na época do RUP, o ML, acho que o RUP é novidade, talvez seja algo que vocês nunca ouviram, mas era um grande framework que existia de engenharia de software, que tinha tudo, arquitetura e tudo mais, lá atrás, muito tempo atrás, quase 20 anos atrás, ou talvez até mais. E era rei, né? A gente trabalhava muito com o ML, e eu era muito chato, e continuo sendo até hoje, né? Com, poxa vida, não fazer um negócio fora da anotação, fora do certinho, as setinhas do lado certo e tudo mais. Só que o que acontecia, né? É uma coisa que eu achava feio demais, né? E questionava, criticava, até reclamava com outras pessoas, quando eu via um desenho feito errado, né? E depois, com o passar do tempo, começou ali microcomponentizações, né? Surgiram microcomponentizações bastante tempo atrás também, né? Começaram a se falar ali de infrascode, né? Depois começou a se falar de containers, né? Microinfraestruturas, né? Micro virtualizações, microdatabases, microfronts, microservices, né? Que surgiu praticamente um pouquinho antes de microfronts, né? Tudo na mesma iniciativa ali, né? De microcomponentização. Notou-se que era muito complicado desenhar essas coisas todas, né? E o desenho, ele acabava sendo um negócio, assim, que demorava muito tempo para o arquiteto sair do outro lado com aquilo, né? E manter atualizado com o código, meu Deus, né? Era um negócio, assim, coisa de louco, coisa de maluco. Então, você alterava o código, tinha que alterar o documento. Alterava o documento, tinha que alterar o código, né? Ficava se apanhando com isso no mercado, né? E o que acabava acontecendo, muitas vezes, né? Era que a gente tinha ali uma situação de ter o documento desatualizado em relação ao código. E ficava ali, né? Comendo o tempo de projeto. Aí veio a agilidade, né? Tinha que entregar o mais rápido possível. E os diagramas começaram a perder até força, né? Até hoje, tá difícil de voltar essa prática de desenhar que é tão positiva e tão benéfica, né? Só que, assim, com uma visão mais ágil, né? Com uma visão não dá pra gente ficar sincronizando documento, diagrama com código. Ele tem um propósito, né? O diagrama tem que ter um propósito. Ele tem que ser feito sob medida pra um propósito. Você não pode sair fazer um diagrama, né? À torta e direita. Então, nesse contexto, né? Começaram a surgir formas mais ágeis de você desenhar. Uma delas é o MDL, né? Que hoje nós mantemos, inclusive. Eu sou tão fã, né? Eu fiquei brigando ali pra fazer parte tanto do MDL quanto do C4, né? Aí eu consegui entrar no MDL. E depois de muita briga ali com eles, a gente conseguiu se tornar aí um mantenedor. Desde dezembro, né? Somos nós, a ARC, que mantemos o MDL, tá? E é uma anotação que é muito simples, tá? Então, falando um pouquinho do porquê utilizá-la, né? Primeiro, antes de mais nada, né? Ele é feito pra arquitetura, né? Então, completando aquela historinha que eu tava falando pra vocês, né? De que eu era muito chiita com anotações. Mas, cara, eu tive assim, eu falei, pô, o que que eu acho, o que que eu posso achar ali pra, pra, de notação pra arquitetura? Achei o Archimate. E aí eu comecei a desenhar, virou paixão, né? Comecei a desenhar tudo com o Archimate, aprendi e tal, fazia tudo bonitinho. Cada vez que eu ia explicar um desenho pra uma pessoa, eu tinha que dar uma aula, né? E eu sentia que ninguém queria ir lá e participar do meu desenho, né? Pra opinar, a pessoa falava, não, não, mas eu acho que está certo, né? As pessoas não gostavam nem de tentar opinar, porque era muito complicado na cabeça delas entender aquela anotação, né? Então, aí eu falei, poxa vida, achei um negócio que é feito pra, sob medida pra arquitetura, né? Só que, é, era difícil das pessoas entenderem, né? Então, eu demorava muito tempo pra explicar o desenho e as pessoas de se engajarem e de começarem a participar do meu desenho. Bom, outro ponto interessante do porquê utilizar o MDL é que ele é simples de aprender e de explicar. Então, rapidamente, vocês vão ver hoje como é rápido de ensinar a utilizar o MDL. É muito fácil, poucas caixinhas. Mas, eu gosto de dizer que o MDL é a anotação das setinhas, né? Só tem um conector. Então, ele é muito simples. E, nesse contexto, né? Ele encoraja as pessoas a participarem do desenho. Então, você começa a desenhar na lousa, as pessoas falam, opa, peraí, eu entendi esse desenho. É fácil de eu ir lá e participar também, de desenhar também, de colocar um elemento a mais. Ou no meu diagrama, né? Quando a pessoa entende facilmente, né? Você fala a mesma língua que ela, é mais fácil dela se interessar pelo que você está falando. E ela se interessando pelo que você está falando, é mais fácil dela engajar com você e participar da solução, se sentir parte da solução. Quando ela se sente parte da solução, olha só o que acontece. Você ganha defensores do seu desenho, da sua solução. Você ganha aliados. Então, as pessoas começam a ajudar você a fazer um desenho melhor, né? E, enfim, quando tem um problema, as pessoas são mais complacentes. Elas são mais pacientes, né? Quando tem um problema, porque elas sabem que elas também participaram daquelas decisões. E nenhuma solução é perfeita, né? Então, é muito importante, é muito legal, né? De você ter uma anotação que você consiga puxar as outras pessoas para fazerem parte delas, tá? Outra coisa, né? Ela tem um único nível de contexto. E o que é isso, Pisani? Contexto é o seguinte. Eu não sei se vocês conhecem o C4, né? Eu gosto demais do C4 também, uma linguagem, uma anotação incrível. Ela tem três níveis de contexto. Na verdade, eles falam quatro, né? Porque C4 é de quatro contextos, né? Mas, na prática, eles desencorajam a usar o quarto, né? O quarto nível de contexto é diagrama de classes. Então, eles têm o primeiro nível, que é uma visão ali mais de alto nível de negócio, né? Depois, eles têm um outro nível ali de container, que são os grandes componentes que eles têm, né? As grandes caixinhas, né? Os sistemas ali. E depois tem o nível de container, que é como os sistemas são compostos, né? As camadas, a parte interna dos nossos containers ali, né? Não é container de container docker, né? Container representa ali praticamente um sistema. É uma grande camada, tá? E aí, o último nível são classes, diagrama de classes, né? O quarto nível de contexto. É uma anotação muito legal, mas você tem aquele ponto de falar, poxa vida, eu estou desenhando no contexto 1 ou no 2? No 3 ou no 4? Então, fica naquela, né? É um contexto mais comportamental, mais estrutural, né? Quando você está falando de outras anotações. E no caso do MDL, não tem isso, né? Ele tem um único contexto, tá? Então, isso traz ainda mais facilidade de entendimento, né? E ele suporta tudo isso aqui. Olha que legal. Com uma anotação super simples, a gente tem suporte a sequências, né? Que não são todas as anotações que possibilitam isso. O ML possibilita num diagrama de sequências que vira um monstrinho, né? Ele suporta condições, comportamentos e estruturas. Tudo isso em um único contexto. Fica bagunçado? Depende, né? Você pode organizar, né? Você que coloca essa organização, na verdade. A liberdade vem, né? Para quem está desenhando, né? E você tem que organizar o seu desenho, né? Na hora, em determinada visão ali, você vai construir colocando setinhas e sequência porque vai fazer sentido, né? Ah, eu posso fazer as duas coisas em conjunto? Aqui nós trabalhamos com uma visão chamada One Picture, né? Onde nós mesclamos tudo. Eu gosto muito de trabalhar com ela também. E aí nós temos, né? Em um único desenho, em um único diagrama, né? Nós colocamos ali a visão estrutural e comportamental. A parte comportamental, né? Eu coloco a sequência linkada ali e eu coloco a sequência de setinhas, por exemplo, indicando o fluxo da minha arquitetura. Tá? Bom, acho que eu falei bastante. Vamos lá para o nosso desenho. Eu quero mostrar isso aqui para vocês na prática. E eu vou dividir com vocês, antes dessa visão aqui, eu vou falar um pouquinho dos elementos que nós temos aqui no MDL, tá? Deixa eu dar um zoom que eu acho que está bem pequenininho, né? Olha, o MDL, a versão 2, né? Que é a mais recente. Ele só tem esses elementos aqui, tá? Então, eu vou dividir com vocês, eu vou falar um por um, tá? Para vocês verem que em 5 minutos você explica MDL para qualquer pessoa, tá? Bom, eu tenho o usuário, beleza? O que é o usuário? O usuário, ele pode ser tanto uma... Na verdade, é um... É, ele pode ser aqui tanto um ator, né? Quanto uma inteligência artificial, um robozinho, tá? Eu só falo, ah, tem um robô aqui, né? Um Chrome, às vezes eles se chamam de robozinho. Pode ser também, tá? Utilizado esse elemento para isso. No MDL, né? Não são em todas as notações que é desse jeito. Aí eu tenho um carinha aqui que representa o meu back-end. Então, qualquer coisa que for interna, que rode ali no server-side, eu uso esse elemento para representar o meu back-end, tá? Eu tenho um elemento aqui de front-end, isso aqui é para representar, né? O que é entregue para o meu usuário final de interface, tá? Então, isso aqui poderia ser até a interface de URA, de WhatsApp, né? Sistemas que tem ali um WhatsApp de front. Qualquer coisa que seja um front-end, eu posso representar com esse cara aqui, tá? Aí eu tenho o database, que é para representar instâncias de dados, tabelas, bancos relacionais, não relacionais, qualquer tipo de instância de dados, tá? E aí tem um elemento que eu amo chamado black box. O que é o black box? Quando você tem um desenho, um diagrama, que ele começa a ficar muito complexo, e você entrou no nível de detalhe, né? De várias caixinhas, você colocou várias camadas ali dentro. Aí tem uma que você fala assim, pô, peraí, dessa aqui eu não quero, eu tenho um sistema 2 aqui, que eu só quero falar que eu falo com ele aqui, eu mando uma mensagem para ele e vem uma resposta, né? E aí nesse contexto, tava vendo se o microfone desligou, e aí nesse contexto, né, o que que acaba acontecendo? Eu tenho um elemento que eu quero ocultar os detalhes internos dele, mas eu não quero ficar estranho o meu desenho. Não quero falar, poxa, em todos os lugares eu entrei no nível de detalhe, e nessa caixinha, não. Eu fui ali superficial. Então, para isso, existe o black box. Isso aqui também pode ser utilizado para representar componentes arquiteturais, como filas, enfim, qualquer componente, tá? Um ferramental de log, alguma coisa que você, um API gateway, né? Que você não queira entrar no detalhe, tá? Explorar no detalhe. Ele se diferencia, né, por ser pintado de preto aqui, ou de uma cor mais escura, né, e o texto ter um contraste, ele ser invertido a cor. Beleza? Então, esses aqui são os elementos principais do MDL2. Só isso. Black box, database, front-end, back-end, e usuário. Se eu quiser colocar mais detalhes aqui dentro, eu posso usar o quadradinho. Esse quadradinho aqui, tá igual aqui, 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 né? Esse quadradinho aqui, ele representa a minha layer. Ele serve para representar camadas. Então, eu posso colocar uma camada dentro da outra, dentro da outra, dentro da outra, infinitamente aqui, para ilustrar organizações, estruturas, tá? Esse elemento aqui, tipicamente, é para estrutura. Esses aqui são para fazer passagem, desligou minha setinha. Esses aqui são para fazer passagem de bastão, tá? Então, tipicamente, eu uso as setinhas aqui, para a gente fazer a comunicação. E esses aqui são para mostrar, né, como é por dentro, a estrutura por dentro, por exemplo, de um componente como esse. Para um database, eu gosto de utilizar essa estrutura aqui de, de camadas, desse jeito aqui, ó, como se fosse uma classezinha. Isso aqui são dois quadradinhos, tá? Um dentro do outro. Então, eu estou falando num nível maior, que é uma classe, e num nível menor, aqui, os detalhes dessa classe. É como se fosse uma subcamada dela, né? O detalhamento da minha classe. Eu posso fazer isso, tá? Assim como eu posso fazer, por exemplo, colocar vários quadradinhos desse aqui, um dentro do outro, para representar subcamadas. Ele é feito para isso, na verdade. Falta um elemento aqui, que é o chamado de boundary, né? Que ele é a mesma coisa que a layer, só que a traçadinha, e ele serve só para organizar, né? Para dar um contexto de que ali tem alguma coisa diferente, tem uma preocupação diferente. Ele não é um elemento nem estrutural, nem comportamental, ele é só para organizar mesmo, para conseguir dar ali um contexto de grupo, de agrupar alguns elementos, tá? Bom, falamos praticamente de tudo de MDL, faltou a gente falar das setinhas, né? Que é o principal aqui do MDL, né? No MDL, a gente só tem esse conector, que é chamado de link, tá? É só ele. Não existe outro conector, é só o link. Só que o link, ele pode ter na sua ponta aqui, nessa ou nessa, né? Tanto faz. Alguns, algo a mais aqui, que fortalece ele, né? Que possibilita que ele represente algo a mais, além da passagem de bastão, tá? Que ele serve literalmente para falar, ó, daqui eu venho para cá. Daqui eu venho para cá, né? Desligou minha setinha de novo? Então, daqui eu venho para cá, né? Eu posso fazer isso, tá? Aliás, é para fazer isso, o link, né? Ele serve para isso, beleza? Só que, eu posso falar, legal, é isso, esse cara vem nessa direção, mas além disso, esse elemento aqui, vamos supor que eu tivesse aqui um, esse carinha aqui, né? ligado ao database, eu estou falando que ele compõe meu database, ele faz parte do meu database. Então, eu utilizo a pontinha aqui de composição, tá? Essa pontinha aqui, ela indica que eu estou compondo um elemento, compõe o outro elemento, faz parte do outro elemento. É quase a mesma coisa que eu colocar, por exemplo, um cara desse dentro dele, né? Isso aqui também é uma forma de você compor. Então, é assim que a gente representa a composição no MDL, ou colocando um dentro do outro, ou usando no link, né? Em uma das pontas, o elemento aqui de composição, tá? A gente pode usar a especialização, que é a herança, né? Ou seja, tudo que o pai tem e o filho também tem, através dessa pontinha aqui. E a gente tem a bolinha, né? Que é diferente, acho que, de todas as notações, que é o Always Link. Pra que serve o Always Link, né? O Always Link é o seguinte. No MDL, você pode botar aqui em cima um número, indicando a sequência. Então, eu coloco a 1, fiz a conexão daqui pra cá. 2, fiz a conexão daqui pra cá. 3, daqui pra cá. 4, daqui pra cá. E aí, talvez, eu tenha uma conexão, né? Que, indo por um lado, né? Ou por outro lado, que ela sempre acontece. Por exemplo, do meu back-end aqui pro meu banco de dados. Todas as vezes, 100% das vezes, aquele back-end, ele vai usar o banco de dados. Então, pra não ficar fazendo, tipo, 2, 3, 4 setinhas, né? Pro fluxo 1, pro fluxo 2, pro 3. O que eu faço? Eu boto o Always Link. Ele indica, né? Eu não preciso colocar número nenhum. Eu indico que sempre acontece aquela conexão entre os dois elementos, tá? E uma outra novidade que a gente tem aqui, isso aqui é novidade mesmo, né? No MDL 2, são conectores pontilhados, assim. É o Link pontilhado, né? Isso aqui indica que o Link, ele é fraco, né? Ele é só... Ele é virtual, por exemplo. Então, por exemplo, quando eu tenho... Eu quero representar tabelas, né? Eu posso fazer isso com o MDL, tá? Representar tabelas de um banco de dados. Eu coloco mais ou menos nesse formato. É livre, na verdade. Você pode montar do jeito que você quiser, né? Eu gosto de fazer assim, colocar um quadradinho dentro do outro, colocar aqui as propriedades. Eu vou mostrar isso também no exemplo, né? E aí, por exemplo, vamos supor que essa tabela aqui em relação à outra, ela tem uma relação fraca entre elas. Ou seja, ela não tem uma FK verdadeira, mas só que eu tenho o ID de uma tabela na outra. Aí, eu uso esse carinha aqui pra indicar, ó. Essa relação existe, mas ela não é uma FK de verdade. Ela é lógica, né? Eu já vi pessoas usando, né? Ah, eu tenho componentes que não são compostos, né? Que são agregados. Usar com traçadinho e usar a agregação aqui. Pode também, tá? Essa foi a pergunta de um dos nossos alunos lá. Eu respondi pra ele. E ele usou, né? Foi em PV. Mas isso é legal que... Aí, depois ele mostrou o desenho pra mim. Ficou bem legal o desenho dele. Bom. Acho que deu pra passar por tudo do MDL, dos conectores, né? A gente vai pra alguns exemplos agora. E aí, eu vou abrir pra dúvidas, tá? De MDL. Se vocês já quiserem postar aqui no chat, eu tô acompanhando o chat, as dúvidas, tá? Pode ir dividindo que eu vou respondendo, tá? Bom. Bora lá falar de um exemplo em MDL, tá? Aqui, nós temos um típico big service, né? Isso aqui não é um microservice, né? Se você vai colocar todas as camadas de DDD ali dentro e tal, já vira um serviço maior, né? Não é um servicinho minimalista, né? Como o microservice deveria ser. Então, eu tenho, né? Um pensamento aqui, na verdade, de construir uma API, né? E essa API, ela tem uma certa complexidade. Ela faz várias coisas, né? Não é um microserviço. É uma API, né? De complexidade média, vamos dizer assim. E aí, aqui dentro, o que eu tô representando, né? Aqui eu tenho o meu partner, né? Que é o meu... Enfim, é uma caixinha preta. Tá lá no meu mundo externo, beleza? Tá no meu mundo externo. Não me interessa exatamente quem é um black box, né? Mas eu tenho alguém lá de fora que vai utilizar a minha API, né? Então, eu tenho o link aqui indicando a direção, tá? Na minha API, ó, isso aqui é um elemento de back-end, né? Então, eu já tô representando o meu back-end. Eu poderia aqui, com uma cerquilha aqui, colocar mais detalhes. Eu gosto muito de colocar aqui, né? Na nossa metodologia, a gente utiliza RAs, VAs. Então, eu gosto já de falar aqui quais são os RAs e VAs que a gente utiliza. Depois, né, eu tenho aqui, da minha API pra cá, né? Isso aqui é o meu back-end, né? Aqui a gente tem... Meu back-end não, desculpe. Isso aqui é a parte de estrutura de camadas, né? Aqui eu estou ilustrando, literalmente, como é a minha API por dentro. Beleza? Então, eu tenho aqui uma composição, né? E a direção é essa. Importante, hein? Se eu não tivesse a setinha desse lado, eu estaria indicando que a direção é essa aqui, né? É que esse elemento aqui da ponta, né? Do conector, ele vale mais do que a setinha. A setinha, ela sempre existe. Então, se eu quiser representar que eu tenho uma composição e que a direção é essa, basta eu colocar a composição aqui e não colocar a setinha aqui, tá? Mesma coisa pra especialização, pra always link, pra tudo, né? Aqui é a mesma coisa. Se eu quisesse dizer que o sentido é pra cá, é o contrário, eu não teria a setinha aqui, eu teria só a bolinha aqui. Beleza? Bom, seguindo então, aqui eu estou representando como é a minha API por dentro. Então, eu estou... E aí é legal, né? Que no MDL, só de posicionar as caixinhas, eu já indico que eu tenho relação entre uma e outra. Por exemplo, cheguei aqui, né? Se eu cheguei aqui, o que eu tenho link direto aqui com essa camadinha? Direto, DTO e services. Então, é sinal que eu vou receber de retorno aqui, né? Um DTO e talvez eu até informe um DTO como parâmetro de entrada, né? Eu tenho uma interface forte aqui de recepção e devolutiva. Tem uma camada de serviço, né? Pra colocar ali rotas e... É o meu faceidzinho aqui da minha aplicação, né? Da minha API, né? Aí eu tenho a minha camada application, que ela serve pra orquestrar chamadas de domains aqui. Imaginando que eu tenho... É um serviço maior, mais parrudo. Eu tenho vários domínios aqui dentro. Aí eu tenho a minha camada de infra. Tá vendo que uma fala com a outra? Esse cara fala com esse. Esse fala com esse. Esse aqui fala com infra. E aí infra fala com ARM, que fala com entity. E aí eu tenho um outro cara aqui. A infra fala com cache, né? Também. Então, ela tem tecnologia de cache aqui pra linkar com o domain. Então, eu tô dando a sequência exata aqui, né? De conexão entre as minhas camadas. E eu tenho o meu DTO aqui, né? Sendo perene desde a entidade aqui, né? Pra cache não, mas desde a entidade até a minha camada de serviço. Ela é perene. Tá bom? E aí eu tô falando, ó, always link pro meu database e always link pro meu cache. E aqui tem uma coisa que, além do link, a gente está passando por cima das camadas. Tá vendo? Quando eu faço isso aqui de passar por cima, ó, eu tô pegando uma subcamada aqui. Passando por cima de várias coisas e indo direto pro meu database. Isso aqui é um cross link, tá? Ou cross connector, como eu preferir chamar, né? Ele é um link único que passa por cima de tudo. Aí eu não preciso fazer daqui pra cá, daqui pra cá, daqui pra cá e daqui pra cá. E colocar um numerozinho em cima de cada um. Fica uma leitura mais fluida. Então, o MDL, ele possibilita que eu faça isso também. De passar por cima dos meus elementos, né? Afim de chegar no meu destino final. Tá bom? Bom, aqui eu tenho um segundo desenho. Nesse aqui, eu tenho uma visão de camadas. Aqui eu tenho camadas maiores. Logo de cara, ó, eu tenho a minha camadinha client side, server side. Aí, olha que legal, né? Eu coloquei aqui dentro o meu front-end. E dentro do meu front-end, eu coloquei as camadas que eu tenho lá dentro com a layer. Então, eu usei a layer aqui, né? Pra representar a minha visão macro. Eu usei uma layer aqui pra representar a minha camada de client side. Aí eu coloquei aqui um front-end, que é o meu elemento de front, né? Que tem ligação direta, que eu uso link tipicamente. E aí, aqui, eu detalhei de novo com layers. Eu coloquei várias layers aqui internamente dentro do meu front-end, indicando como que o meu front-end é composto. E aí eu coloquei também layers aqui fora, ó, representando CSS e JS, dizendo que eles compõem o meu front-end. Então, eles até poderiam estar aqui dentro, né? Mas eu quis colocar eles aqui fora só pra demonstrar, né? Que são possibilidades que nós temos, né? Mais uma. Beleza? Poderia ter organizado ele também daquela forma, né? De colocar ele como cross, né? Mas aqui eu tentei dar uma conotação, ó, de como que vai ficar organizado o meu front-end. Eu tenho menu lateral, header, body, footer. Aqui poderiam ser as camadas, tá? Se eu estivesse falando de um Vue, por exemplo, né? Se eu estivesse usando um MVVM com Vue, eu poderia colocar aqui dentro, tá? Bom, daí do outro lado aqui eu tenho o server-side, onde eu tenho minha arquitetura de back-end, né? Eu tenho minha cloud aqui, poderia ser AWS, Azure, etc. Eu tenho as minhas VMs aqui dentro, né? E aí dentro das minhas VMs, olha o que eu tenho. APIs e microserviços, né? Que são diferentes, hein? São diferentes. Pode ser a mesma coisa, mas uma API não necessariamente é um microserviço, e um microserviço não necessariamente é uma API. O microserviço, ele é minimalista, né? Ele é um serviço pequenininho, que executa, tem uma única responsabilidade, né? Usa o S do single, do solid, né? Single Responsibility. Então, ele é um carinha pequenininho, minimalista, né? E uma API, né? A característica dela é de expor, né? De ter interface. API significa Application Program Interface. É uma interface sistêmica, né? E quando eu tô falando de Web API, eu tô falando que é uma API sistêmica, ela expõe uma funcionalidade de um sistema via web. É isso que significa o Web API. Então, não necessariamente são a mesma coisa, tá? Se a minha Web API já tiver uma microfunção aqui dentro, ele pode ser, além de uma API, um microserviço também, tá? Eu gosto de separar assim pra ter escala, principalmente no modelo coreografado, onde eu tenho minha API exposta lá no API Gateway, por exemplo, e eu tenho meu microserviço, que não é público, é privado, ouvindo uma streaming, um Rabbit, né? Enfim, qualquer esquema de fila ali. Ele fica lendo, né? E processando, faz o que ele tem que fazer ali, um Lambda, por exemplo, numa AWS, um Azure Function, um Google Function, né? Ele faz o que ele tem que fazer, grava no banco, fica ouvindo uma fila. Se desacopla, né? E aí a API, eu coloco um outro cara. Pode ser um Lambda também? Pode, mas é um cara que só tem a responsabilidade de, chegou nele, ele coloca na Stream, né? Daí a Stream vai ler aqui e vai gravar no banco. Beleza? E aí aqui nesse desenho, né? Eu representei exatamente isso. Minha Web API, ela pode, né? Pode ser um desenho que eu vá aqui no cache, que eu vá aqui no database, ou pode ser um desenho que eu vá aqui no Stream. E quando eu vou no Stream, eu tenho meu microserviço, que pega do Stream, que é um black box, né? Caixinha preta, não quero falar dele. Não quero detalhar ele, né? E ele fala com o meu banco de dados, tá? Nesse desenho, eu tenho o API Gateway aqui também, né? Que é o meu ponto de entrada. Então eu entro pelo meu API Gateway e dele, ou eu venho aqui para o meu Web API, que vai colocar na Stream, né? Ou daqui direto eu já venho aqui para o Stream, tá? E aí, olha só que legal. Eu utilizei aqui um cross-connection. Eu saí do meu front-end, passei pela minha Web API, né? Entrei dentro da minha VM e conectei direto aqui com a minha Web API. Um único link. Eu não precisei sair daqui para cá, 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 né? Tipo assim, né? Ficaria uma coisa mais ou menos assim, se eu fosse usar as setinhas todas, né? Daqui para cá, daqui para cá e daqui para cá. Então eu não preciso fazer tudo isso, né? O meu cross-connection aqui resolve a dor, tá? Último elemento, eu falei para vocês do boundary, né? Eu falei do database também, já está representado aqui. O boundary está aqui, ó. Ele representa uma organização de componentes privados, né? Eu poderia falar que, ah, esse database aqui está dentro de uma rede PCI, LGPD. Então eu posso usar o boundary para essas coisas, tá? Ficam desenhos bonitos, né? Bem organizados. E, acima de tudo, né? O mais importante, olha a facilidade, né? Olha a simplicidade para representar a arquitetura, né? Poucas caixinhas aqui eu representei como que a minha arquitetura funciona. Detalhe, existem dois tipos de visão, tá? E aí eu não estou falando de MDL, não, tá? Estou falando de visão em geral, independente de UML, C4, MDL, Archimate, tá? Fluxograma, BPM, BPMN, não importa. Existem dois tipos. As que são perenes, né? Ou seja, aquelas que são longivas, que acompanham a vida inteira do produto. E aquelas que elas são descartáveis. Elas servem só para você tangibilizar a sua ideia, as suas ideias, né? E fazer com que as outras pessoas participem daquela solução, ajudem você a tangibilizá-la. Depois que você entregou um abraço, tchau, joga fora. Não fica com o compromisso de atualizar meu código, eu tenho que atualizar meu desenho. Não, né? O desenho, ele serve para você, acima de tudo, entender a sua própria solução, ver detalhes que você talvez não tivesse visto, né? E serve para você mostrar isso para outras pessoas. Dividir a tua solução, o que você projetou, com outras pessoas, com outros stakeholders, com o desenvolvedor que vai codar, com a pessoa de qualidade que vai fazer o teste de QA, o analista de databases, se tá bonitinho, né? A estrutura, a estratégia do modelo, né? Se tem tabelas ali de mais insert, mais update, mais delete, como que vai funcionar expurgo. Você consegue representar tudo isso com qualquer notação, né? O MDL, como eu falei, né? Simples demais representar essas coisas todas por ele. Você pode simplesmente escrever aqui, colocar o VA, o RA aqui dentro. E aí o próprio VA, o RA tem a descrição do que ele é, né? Então vou deixar ficar claro que aquela caixinha tem que atender aquele requisito. E aí você consegue no speech, né? Novamente, né? É muito importante que você, nesse modelo mais ágil que nós vivemos atualmente, né? E é importante que a gente continue assim, né? Evolua cada vez mais. É importante demais o speech, a explicação, tá? Então o desenho, ele é parte da sua entrega. Ele não é a sua entrega. A sua entrega vai além disso. A sua entrega como arquiteto, né? Isso aqui é simples. Você faz rápido. Coloca um monte de caixinhas aqui e liga. Ah, bonito, um desenho padrão aqui. Representa o DDD ali, um design partner e entrega. Beleza. Mas e por trás disso? Por que que você tá colocando essas caixinhas? Né? Por que que eu tô representando desse jeito? É aí que entra a fundamentação, né? E talvez aqui você não vai colocar um detalhamento tão aprofundado. Você tem que deixar o desenvolvedor criar. Pensar em coisas, em soluções diferentes, em coisas a mais. Você não pode chegar lá e impor pra ele, ó, é desse jeito aqui tudo, 100%. Mas as coisas mais importantes, estruturais, que você fundamentou, levantou RAs e linkou, que padrão, que tecnologia, né? O formato geral, a estrutura geral, isso precisa ser seguido, né? E tem que ter uma justificativa do porquê. Nós aqui na ARC, tipicamente gravamos vídeos. Então, além de fazer o desenho, a gente grava um vídeo e a nossa entrega ou divisão dos conteúdos, né? Do como vai ser feito com a nossa equipe. Ou a gente apresenta e explica, né? Desenha e explica. Ou a gente divide um vídeo. Grava um vídeo e divide com a equipe. Tá? A gente faz muito isso aqui e eu recomendo que vocês também façam no dia a dia de vocês. De começar a... Eu vou fazer uma entrega de arquitetura. Fiz um desenho e um documento. Entrega. Eu sei que tem pessoas aqui que trabalham com arquitetura. Não engaja, né? As chances de ir pra gaveta, igual muitos desenhos meus foram, na minha longa carreira aí como arquiteto, são grandes, né? Esse tipo de frustração... Puta, eu vivi muito isso no passado, de fazer, desenhar, projetar, escrever e tal. Ninguém seguia. Ia ver o código, tava totalmente diferente do que eu tinha projetado. Ficava puto, né? Bom, enfim. Mesmo fazendo tudo isso, às vezes acontece. Pode acontecer com vocês também, né? De mesmo fazendo tudo isso, ainda por cima, né? Algum ponto ali falhou. E aí, normalmente, a falha é do próprio arquiteto, né? Que acabou não conseguindo passar essa mensagem ou explicar o que deveria ter explicado. Bom, fluxo de melhoria contínua, tá? O que é importante ter em mente? Seu desenho tem que ter uma finalidade. Então, se o seu desenho, ele é perene, ele vai ser longívo, vai durar muito tempo, a ideia é que ele seja mais high level, seja mais estrutural, tá? Então, você vai colocar ali o grande mapa da aplicação, como que você vai escalar, né? Os grandes componentes arquiteturais que vão existir ali dentro. É uma big picture, uma visão bem alto nível. Se você... Aqui, por exemplo, eu tô falando da estrutura de arquitetura. Tá vendo? Eu tô falando, ó, como que funciona o fluxo, né? Principalmente nesse desenho de cima, né? O fluxo da informação em cima de um padrão de arquitetura, as camadas que eu tenho. E aqui, tipicamente, eu falaria o porquê que eu tenho cada uma dessas camadas. Que tipo de código que pode ou não ter dentro de cada um deles. Que tipo de requisito arquitetural ou variável arquitetural eu tô atendendo em cada uma dessas camadinhas aqui, tá? Então, tipicamente, é isso que eu faço, tá? Agora, se eu quiser representar o negócio, as caixinhas que eu tenho aqui dentro, o flow de informações entre as caixinhas, o que que eu vou fazer? Aí é um desenho, né, que eu vou colocar setinhas, eu vou colocar números indicando, né? Ó, o negócio funciona assim, o usuário faz o login, daí, né, pegou o token. Depois do token eu devolvo, né, pro meu usuário. Aí ele, enfim, usa o token pra fazer a requisição ali, pra ver o saldo, né? Tem um saldo. Consigo praticamente representar o caso de uso, né? Colocando as setinhas, a sequência, o númerozinho em cima. Só que é algo que pode mudar, né? E logo de cara, quando eu fiz isso, pra eu entender o fluxo e pra eu conseguir explicar esse fluxo pra outras pessoas, ele é legal. Mas, fala lá, pô, ele tem que ser... É a documentação oficial. Então, à medida que eu mudo o código, eu tenho que mudar ele. Aí ferrou, tá? Aí a ideia foi pro beleléu. Por quê? Você não vai conseguir fazer isso. O seu artefato vai virar ali uma âncora, né? Em vez de ser um acelerador, alguma coisa que ajudou ali as pessoas a entenderem e a... Né? Fazer rápido, fazer de forma assertiva, virou um break. Porque, ah, eu alterei o meu código. Ah, tem que alterar o diagrama. Ah, alterou o diagrama. Ah, tem que alterar o código. Tudo bem que alterou o diagrama porque alguém entendeu alguma coisa diferente, discutiu e fez sentido alterar o código, beleza, né? Você levou a ideia lá pro time de desenvolvimento. Mas ele não tem que refletir exatamente o código, tá? Ele tem que ter a forma, né? O grande fluxo, a visão alto nível. Beleza? Bom, acho que eu falei tudo e mais um pouco aqui de MDL. Dei dicas. Eu queria abrir pra perguntas. Tem uma pergunta, acho que é aqui, que eu não respondi. Ah, ó. Duas perguntas aqui. A primeira é, onde eu encontro a documentação do MDL? Lá no Arc One, a gente tem uma sessão ali de MDL. É nova, tá? Tem pouca coisa ainda ali. Mas está lá, tá? E tem também mdlmodel.com, que é nosso. É um domínio nosso agora, né? Não era, agora é. E por lá, nós temos a documentação do 1, da versão 1, está completa. E da versão 2, nós estamos desenvolvendo, tá? Essa versão desse conteúdo que eu expliquei, embora o MDL 2 já exista, já tem aulas, já tem conteúdo no YouTube, explicando o meu, né? Explicando detalhes, dando exemplos e muito mais ali. Estamos ainda subindo essa versão, tá? É porque a gente tem que colocar em português, em inglês, dá um trabalhinho, né? A gente precisa aí de... Mais um tempinho ainda, mas do MDL 2, em breve, estará disponível lá também, tá? Do 1, está 100% disponível, em inglês e em português. E do 2, que já era, né? Quando a gente pegou o MDL, já tinha da versão 1 inteira. E o 2, a gente estava em processo de virada, né? A gente já estava negociando, né? A gente tinha levado. E mudou bastante coisa, do 1 para o 2. O 2 está mais simples ainda. O 1 também já era bem simples, né? O 2 está mais simples ainda. Outra pergunta. O MDL é usado para representar apenas a arquitetura de software? Não necessariamente, tá? Você pode representar qualquer coisa que você queira. Uma vez que você tem ali front e back, né? E tem as camadas, né? Com camadas, você consegue desenhar até uma casa, né? Você coloca ali a estrutura de como vai ser uma casa, né? Até isso você conseguiria. Então, o que eu estou querendo dizer com isso é que você pode ilustrar negócio, né? Você poderia, por exemplo, utilizar aqui só telas e usuários. E fica falando, o usuário acessa tal tela e faz tal coisa. Essa tela, aí eu poderia usar layers aqui para representar o que eu tenho dentro da minha tela. Eu tenho, como eu mostrei aqui, né? Um menu lateral, um menu superior, um body. Eu poderia falar o que eu vou ter aqui dentro da minha tela. Literalmente, né? E esse aqui é o nível de visão ali do meu cara de front-end, né? Do meu analista de negócio, do meu arquiteto de negócios, né? Poderia ser esse cara mostrar com essa visão. Ah, eu quero representar ali uma visão mais corporativa da coisa toda. Eu poderia mostrar isso aqui de uma forma muito relével, né? Trazer tudo em black box, né? Tem o sistema tal, sistema tal, e um fala com o outro, esquece até componentes arquiteturais, né? Com a visão de altíssimo nível de sistemas, de usuários ali, os usuários representando as áreas, os black box ali representando os meus sistemas, né? Talvez algumas camadinhas aqui a mais para representar um detalhe ou outro que fizesse sentido, licença de software, né? De algum servidor ali, enfim. Eu posso, sim, representar outras coisas com esse desenho aqui. A minha layer aqui, ela poderia ser, inclusive, essa layer aqui é um servidor, é um data center, né? Lembra que eu mostrei aqui, eu tenho minha de server side, eu tenho no outro aqui, eu tenho minha cloud aqui dentro, ó. Poderia ser digital ocean. Então, a layer, ela serve para você estruturar qualquer coisa, qualquer coisa que você quiser. Então, sim, tá? Qualquer coisa que você tenha sequências, né? Que tem que usar uma setinha de um lado para o outro. E camadas, só com as camadinhas aqui, uma dentro da outra, né? E com as setinhas aqui, você monta qualquer tipo de diagrama para representar qualquer coisa, negócio, aplicação, né? Isso aqui facilita muito a vida de esses três elementos, né? Database, front, back-end. Verdade, de arquitetura de software. Mas esses outros elementos aqui, usuário, caixa preta e layer, né? E também aqui as setinhas, né? Isso aqui, qualquer tipo, qualquer tipo de problema, funcional, não funcional, arquitetura de negócio de dados de infra, tecnológica ali de uma cloud específica. Você consegue usar para tudo. Assim como o C4, né? O C4 também. Só que o C4 não tem a sequência, né? Não oficialmente. Você pode botar um número lá. Eu já fiz isso, né? Mas alguém conheça o C4, depois olhar para a tua cara e falar, é, está um pouquinho estranho esse desenho aí, né? Legal, entendi tua ideia. Bom. Vamos lá. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Olha, ferramenta para utilizar MDL, né? Aqui eu estou trabalhando com o Draw I.O., que é gratuito. Tá? O que eu preciso para fazer, trabalhar com o MDL? Setinha, né? O elemento de composição, de especialização, a bolinha na ponta, ter a setinha traçadinha, quadrados, para representar as minhas layers, né? Bolinhas para representar back-ends, esse elemento aqui, o losango, né? Para representar fronts. O de database e o black box. Ah, e o usuário, né? Não é todo lugar que tem. Acho que no Miro, não tenho certeza se foi no Miro aqui. Acho que no Miro tem já. É, o usuário também. Você pode usar Miro, Kaku, Visio, o Draw I.O., que é gratuito. É, enfim, qualquer uma, né? Lucidchart lá, né? É, ferramenta boa também. Lucidchart, né? Falei errado. É muito boa essa ferramenta também. Já usei. EA, tá? Então, ferramenta para, para, para usar MDL, qualquer uma, né? Foi feito para não ter restrições. Se não me falha a memória, na comunidade nossa, de MDL, tem um template lá de, eu não sei se é para o, acho que é para o Draw I.O. mesmo, que você baixa, e já tem lá os, as formas, né? No nosso programa, nós temos também, né? Eu vou ver se eu disponibilizo geral, é, tipo isso aqui, né? Que você simplesmente, depois da Ctrl C, Ctrl V, né? Já está ali, já tem a forma bonitinha, né? Só para você, sair utilizando, tá? É, mais alguma dúvida, pessoal, de MDL? Não? Bom, pessoal, então, eu gostaria de agradecer demais, a, a presença de vocês, esse bate-papo de hoje foi, é, incrível, espero que tenha sido, muito enriquecedor para vocês, beleza? Obrigado de coração, pessoal! Tchau!